Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu gostaria de tratar sobre essa matéria que eu publiquei há poucos instantes na nossa página do TR Notícia. Rafael Fonteles tenta ocultar mais de 57 milhões de reais investidos pelo governo federal no Piauí. São quase 60 milhões de reais investidos pelo governo Bolsonaro em obras de infraestrutura no ano de 2021. E o secretário foi para a televisão dizer que o governo do estado tem feito muitas realizações quase sem participação do governo Jair Bolsonaro. Na prática, na verdade, o que ele disse foi o seguinte. O governo Jair Bolsonaro tem investido muito pouco no estado do Piauí, o que é uma grande mentira. Aliás, ele tem com quem aprender, tem quem o ensine a esse tipo de prática. Ele é um bom aluno. Ele esqueceu de olhar a planilha de convênios entre os governos do estado e federal relativo ao exercício de 2021. Somente entre janeiro de 2021 e janeiro agora de 2022 foram inúmeros convênios. Recursos da ordem de 31 milhões e 629 mil reais num primeiro momento e, a partir do segundo semestre, mais 26.348.000 reais, num total de 57.977.000 reais, quase 60 milhões de reais. Algumas obras que foram colocadas aqui. Através do Ministério do Turismo, o governo federal liberou para o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, do filho do Marcelo Castro. Recursos de 1.432.000 para a pavimentação e reforma urbana de estrada na cidade de São Raimundo, Nonato. Também através do Ministério do Turismo, o governo federal liberou 2.800.000 reais para apoio a projetos de infraestrutura turística e pavimentação de acesso às praças de evento no município de Teresina. Outra obra realizada com recursos do governo federal é a pavimentação em paralelepípedo em vias públicas na zona rural do município de Jatobá do Piauí. Estão sendo liberados pelo Ministério do Desenvolvimento para o IDEP, o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, recursos de 19.210 reais para essa obra. O Ministério do Desenvolvimento Regional também está liberando recursos da ordem de 150 mil reais para a Secretaria de Transportes do Estado a fim de realizar a implantação do asfaltamento no município de São Pedro do Piauí. A obra deve ser realizada com tratamento superficial duplo, o chamado TSD, e não com a camada fina de asfalto que o governo do estado do Piauí geralmente costuma usar. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou ainda recursos para asfaltamento na rodovia estadual ligando a BR-135 na altura da localidade palestina, a rodovia PI-397, a Transerrados, para o que já foram liberados recursos da ordem de 478 mil 759 reais, quase meio milhão de reais somente para essa obra. Isso para a Secretaria de Transportes do Estado do Piauí. Restauração da rodovia PI-144 entre os municípios de São Raimundo Nonato e Caracol, 10.955.000 reais. Ministério do Desenvolvimento Regional, outra do Ministério do Desenvolvimento Regional para o DER, através da Caixa Econômica Federal, quantia de 15.038 reais para a restauração da estrada que vai da BR-020, em São João do Piauí, até o posto Pipoca, na BR-407, na verdade são 15.038.000 reais. A obra é gerenciada pelo engenheiro Antônio de Padua Vieira e Vasconcelos. Todas essas matérias nós temos lá colocado para você, que é nosso espectador e leitor, nós temos o link exatamente para as planilhas. O meu questionamento sobre todas essas informações que eu acabei de passar para você aqui no vídeo, e o recurso dos empréstimos e o dinheiro dos empréstimos, que o governo contratou em 2021. 83 milhões junto ao Banco Regional de Brasília. Somente os investimentos do governo Bolsonaro já cobrem esses valores. Ele disse que era para fazer estradas e infraestrutura rodoviária. Quer dizer, no final das contas tem que fazer também as obras de arte, tem que fazer pontes. Mais 600 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, autorizado pelo governo federal. Então são 700 milhões de reais contratados em empréstimos no ano de 2021. E as obras realizadas, as que estão efetivamente realizadas, foram feitas com dinheiro do governo federal. E cadê o dinheiro dos empréstimos? Que o governador não responde, que o secretário não responde, é um questionamento que eu estou fazendo aqui que poderia ser respondido tranquilamente se eles estivessem com a verdade. Mas tanto o governador quanto o secretário preferem a mentira. Preferem esconder os valores, quase 60 milhões, que apenas em 2021 foram investidos no Piauí pelo governo Bolsonaro. O interessante é que as pessoas não costumam olhar para esse lado que a gente, que é jornalista, vai buscar. Que são as planilhas, que são os dados técnicos das informações, exatamente para traduzir e transmitir aqui para vocês. Grande abraço. Peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Até o nosso próximo encontro.